Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo, Coração Fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. É sexta-feira, 23 de setembro, por isso estamos lembrando o coração de Jesus. Eu sou o Padre Delton Filho, quero agradecer a você pela audiência, pelo carinho. Pedir licença para entrar na sua casa, para chegar até o seu coração com a mensagem que vem do coração de Jesus, a Palavra do Coração. Hoje, sexta-feira, podemos esperar que, da chaga do coração de Jesus, Sejamos, ao derramarem-se sangue e água, sejamos curados, abençoados, protegidos. De modo especial, você, que ajuda a comunidade Coração Fiel, você que está se fazendo próximo, o amigo fiel que, por meio da doação, colabora para que a obra Coração Fiel continue evangelizando e, a cada mês, consiga pagar todas as dívidas que a gente acaba fazendo por causa da missão. Um amigo meu dizia assim que, quando a gente evangeliza muito, a gente fica devendo muito. O que aí é verdade, porque vamos investindo no evangelho. Veja esse sistema de comunicação. Aparelhos, todo o sistema, antenas, as taxas do rádio, tudo isso envolve um gasto alto. Mas fazemos isso confiando no mistério da divina providência que se realiza por meio da generosidade dos amigos fiéis. Se Deus tocar o seu coração hoje, sexta-feira, fim de semana, não é? Ajude a comunidade Coração Fiel. A igreja hoje recorda um santo muito querido, um santo, digamos assim, da modernidade. Eu, pessoalmente, tive o privilégio de estar na Itália no ano em que este santo foi canonizado. Ele foi proclamado santo por São João Paulo II. E eu me lembro que, naquele período, muitas pessoas na Itália chamavam este santo de louco. E eu era muito novo, fui como seminarista para estudar em Roma. E, escutando a conversa de muita gente, eu não fui à missa de canonização. Não imaginava que aquele que São João Paulo II declarou santo, naquele dia, se tornaria um dos santos mais queridos, mais amados, mais famosos da atualidade. Estou falando de São Pio, o Padre Pio, de Pietreltina. Quem era este homem? Ele dizia, eu sou apenas um frade que reza. Uma vida inteira dedicada à oração, na simplicidade. Dedicado à caridade. E eu quero contar um pouco da história dele, para te dizer, para te ensinar, para te mostrar, até provar, o que a Palavra de Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Quando nos abrimos a Palavra de Deus, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, quando deixamos que a Palavra Santa vá transformando o nosso interior, Deus é capaz de fazer obras extraordinárias, como fez na vida do Padre Pio. Quantas pessoas, na atualidade, recorrem à intercessão de São Padre Pio, exatamente porque viram, na vida dele, na história dele, o testemunho de alguém que enfrentou grandes sofrimentos, inclusive físicos, mas não desanimou. Recomendo a você assistir o filme de Padre Pio, que está facilmente à disposição pela internet. Você encontra esse filme. É um filme longo, de três horas, mas que vale a pena. Porque ali você vai ver o Evangelho encarnado. Era isso que o pai fundador de São Padre Pio, São Francisco, costumava dizer. O Evangelho precisa estar encarnado na nossa vida. Mais importante do que decorar frases da Bíblia, mais importante do que falar as frases da Bíblia, é permitir que as pessoas vejam a Palavra de Deus, a Palavra bíblica, encarnada em nós. E foi isso que São Padre Pio viveu de maneira extraordinária. Em 1918, inclusive, São Padre Pio recebeu os estigmas nas mãos, nos pés e no lado. É o único santo, digamos assim, sacerdote, que recebeu os estigmas. Nós sabemos de Santa Rita, que tinha um estigma na testa. Sabemos do próprio São Francisco de Assis, que tinha os estigmas, mas São Francisco não era padre, ele era diácono. Então, o único padre da história da igreja que recebeu as chagas de Nosso Senhor no seu corpo, visivelmente presentes, foi o São Padre Pio. Isso aconteceu depois que ele rezava a missa, em 1918. E essa aparição dos estigmas tornou o Padre Pio ainda mais famoso. Detalhe que, antes de morrer, as chagas desapareceram. Durante a missa, as chagas, as feridas nas mãos, nos pés, no lado de São Padre Pio, durante a missa, essa ferida sangrava. E não tinha odor, não tinha fedor. Era sempre um perfume de rosas. Coisa que os que estavam com ele testemunhavam. É interessante falar isso, porque quando a gente conta essas histórias dos santos, da antiguidade, a gente não tem muita fonte, né? A gente não tem como comprovar. Mas o Padre Pio tem missa, inclusive, na internet. Você pode encontrar a última missa de Padre Pio. está à disposição na internet? Você vê ali a filmagem real de alguém que estava com as marcas da paixão no seu corpo. Sofreu muito, viu? Foi proibido de rezar a missa pela própria igreja. Proibido de responder as cartas. Mas Padre Pio jamais desobedeceu a igreja. Sempre amou a igreja, mesmo sendo incompreendido pelas pessoas da igreja. Com o coração profundamente sensível, Padre Pio orava pedindo a cura dos enfermos, assim como Jesus fazia, conforme lemos nos evangelhos. E aqueles que não eram curados pela oração do Padre Pio, ele se preocupava a ponto de idealizar a construção de um hospital. O hospital alívio do sofrimento foi um sonho de Padre Pio que se tornou realidade e o hospital se tornou, até hoje, inclusive, é um centro de referência médica na Europa que oferece a terapia, o tratamento aos mais necessitados, de forma gratuita. Ele morre em 1968. Então, nove anos antes de eu nascer, Padre Pio morria. Para você ver que é recente. É uma história que, em nosso coração, pode trazer muita, mas muita esperança. Em 99, foi proclamado beato pelo Papa São João Paulo II. Podemos hoje pedir a intercessão deste grande santo para que também nós possamos trazer na nossa vida, trazer em nós as marcas do Santo Evangelho. Oremos. Querido Deus, Pai Santo, Pai do céu, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de São Padre Pio, imploramos hoje pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que precisam agora de um grande milagre. Querido Deus, manda Teu Espírito sobre nós, que sejamos fortes, sejamos corajosos e que tenhamos em nossa vida as marcas do Santo Evangelho. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai e o Pai Pai